Carleano Divulgações Simbora, galera! Onde você também é, Joá? Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo, do seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo, faz assim não que é pecado Preciso tanto de você, pra dar o fim dessa agonia Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que injudia Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que injudia Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Tô com saudade do seu beijo, do seu abraço apertado Há tempo que eu não te vejo, faz assim não que é pecado Preciso tanto de você, nada no fim dessa agonia Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que injudia Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que injudia Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de Joá O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar O tuca, peito, espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar Música